Toca News, as principais notícias sobre audiolivros. 2017 foi um ano de muito trabalho e crescimento. Por aqui, nosso principal objetivo é espalhar o hábito da leitura de forma otimizada, que pudesse se adaptar ao dia a dia das pessoas. Criamos nosso canal do YouTube para trazermos informações para diversos públicos, assim como as entrevistas com autores e narradores. Então, aproveitando o final de ano, relembramos os melhores episódios do Bom de Orelha e as melhores conversas que tivemos. Confira tudo isso em nosso blog. Livros são sempre ótimos presentes e, para aproveitar o final de ano, decidimos dar algumas dicas de audiolivros para presentear aquela pessoa especial, fáceis de encontrar e com diversas opções de gêneros para todos os gostos. Quer conferir nossas dicas? Então acesse blog.tocalivros.com e dê um presente diferente neste Natal. O primeiro lançamento da semana é outro título do Yoga Nanda. A espiritualidade nos relacionamentos te ajudará a expressar seu mais elevado potencial nos relacionamentos de amizade, amor, casamento e família, proporcionando as maiores alegrias da vida e, às vezes, nossas maiores tristezas. O autor mostrará neste audiolivro a loucura do egoísmo e os passos práticos rumo à expansão do amor ao próximo. O segundo audiolivro é do autor e poeta Luís Bastos, uma produção especial dos seus 30 anos de carreira. Ele declama mensagens que renovam as energias e esperanças em busca de sonhos, objetivos e realizações pessoais e profissionais. Clayton deixou o Juscelino Filho apresentar o Bom de Orelha 45, até porque ninguém melhor que ele para falar sobre as trilhas sonoras de sua própria autoria. Conheça a top 5 melhores trilhas, a importância e a total diferença para os títulos aqui da Toca Livros. A entrevista da semana foi com Mário Henrique Meirelles, autor e narrador do audiolivro Life Coaching, equilibrando as sete áreas fundamentais da vida. Conheça um pouco sobre sua trajetória, o que o motivou para escrever o livro e a importância do primeiro contato com o coaching. Já está disponível aqui no nosso canal do YouTube um trecho dos lançamentos da semana passada, Pitch, 3 minutos para comunicar e vender. Hoje, a maneira de se vender uma ideia, um produto ou um serviço pode ser rápida e objetiva. Pitch, um novo formato de comunicação bem alinhado ao universo das startups e do empreendedorismo. Outro trecho disponível é o passeio turístico por Porto Alegre dos Amantes com Vitória Acauã, um audiolivro de brasiliana steampunk. Aventure-se por este perigoso e fantástico cenário retrofuturista tendo por guia ninguém menos que a médium indígena Vitória Acauã. E essas foram as notícias da semana. Eu sou Zezza Mota, narradora do Toca Livros. Até a próxima!